Agora é decisão! Durante todo o ano, você curtiu um show de transmissão com o Timasso da Nossa. E agora, não vai ser diferente. Fique ligado no Facebook e Youtube da Nossa e curta com muita emoção a grande final do Campeonato Paranaense de Futsal. A Acel, Chopinzinho e Cascavel decidem o título de melhor equipe do Paraná. Futsal na Nossa é bom demais!